Fala galera do canal, hoje eu estou aqui pra gravar um vídeo com o Enzo E nós vamos abrir o que, Enzo? Calça gelical, galera Que chegou, gente Eu pedi pelo Mercado Livre e chegou Gente, tá aqui a calça gelical Nós vamos abrir Não, Enzo? Nós vamos abrir, gente Então, gente, vamos abrir ela Não abri não, Enzo Já precisa de uma faca lá, Enzo Vou pegar Uma faca ou uma tesoura Os Vingadores 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 Ó Os Vingadores Os Vingadores Ó Os Vingadores Não precisa se dá pra ver Os Vingadores Então, gente Meu amor, gente, tá trazendo ali, né? Deixou o pacote ali em cima Se nem dá pra ver eu aqui Ficou melhor? Ficou melhor Deu e tudo do Jake Jake, Jake Jake, Jake Jake e o Fim Chegou, chegou Bora, vai Bora Deixa eu colocar aqui no lugar Pronto, gente Esse é a faquinha do Jake Eu tenho a faquinha aqui Que é igual a do Jake Pronto Coloca uma arcadela aqui Eu acho que não ficou Que eu fiz assim, né? Bora aqui Peguei essa faca aqui Vambora, né? Vambora Vambora Deixa eu ligar aqui o flash Eu acho que fica melhor, né? Deixa eu ligar Pronto Pronto Bora Abrir, né? Abri a calcinha Mas tu trouxe uma assim Tá muito doendo Vamos embora Abrir por aqui, gente Pega aqui, né? Pega aqui Já deixa o seu gostei Se inscreva aí no canal Vambora Pegar uma com ponta É o Enzo Tem que não Já não tem Tem, não? Só pra cortar assim, ó Tira aqui Tira aqui também Vem, pelo menos Tirar Opa, mano Olha aí Tá ali Vou tirar a sacola Está aqui, mano Vem Vem de outro papel Ó Não, é sério, velho Aqui, ó Gente, vamos Papel branco aqui E aí, galera Tá mais aí, doido Welleson Gokunoa Cartão Crédito 180 reais Bicho caro, hein Bicho caro Galera Já tá mostrando aqui, olha O nome do Free Fire Tá aparecendo aqui o nome do Free Fire Olha, velho Olha, meu amor Free Fire Olha o que tem aqui atrás, mano Olha A belezura Vou ter que Tem que abrir aqui, né? Tem que abrir aqui, ó Bora Aqui, ó Aqui, daqui é melhor pra furar Aqui Daqui é melhor pra furar Pronto, garanto Pronto Pronto Pronto, gente Tô querido E aqui, galera Aqui Ai, cheirinho Hum, gente Cheiroso Tá cheiroso Agora eu vou vestir Então, gente Foi assim que ficou Ó Esse ficou top, gente Tá bom que ficou grandona pra Ó Agora é o Enzo, gente Que vai testar O Enzo vai testar só o casaco Ele quer Minha calcinha O casaco é meu, galera A minha calça eu não vou dar Não O casaco é meu O casaco O casaco é meu, rapaz O casaco é teu Eu tô pagando aqui, né? Tudo Vou cair aqui logo Vai, tu vai lá Não sei Eu vou passar aqui Vai, vai É, mano Tem que cuidar Aí, ó Respeite, vai Olha, olha Olha, galera Olha Mano, tá só o saco Tá só o saco É só o saco no Enzo, né? O Enzo Aqui é o saco Aqui, mano Colocou a mão aí Olha aí, gente Olha Vai falar pra trás Calcão Mãe, tome, velho Rapaz, nem precisa usar mais calção Rapaz, nem precisa Ó Galera Gente, esse foi o vídeo, né? Não, Enzo? Então, gente Eu já vou pra merda Tchau